Olá, meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético. Eu sou evangélico e eu falo nesse meu canal sobre política, religião e tecnologia. E hoje vamos falar sobre tecnologia, no caso, sobre mais um editor, né? Eu já comentei sobre ele, mas não tinha mudado a interface dele. Mais uma vez agradeço ao canal do Bubu Bento, né? Ele trabalha com edição de imagens, de criação, né? Vocês estão vendo aí e gosta muito, faz as coisas de joguinhos e tudo mais. E ele falou, André, o Lightworks, eu não sei se é assim que se fala, o Orcs, tá? Vou mostrar pra vocês, o do tubarão, tinha mostrado pra vocês aqui, mudou a interface dele. Agora ficou diferente. Vamos lá? Aqui, ó, o tubarãozinho aqui, deixa eu... Diminuir aqui, ó. Vamos clicar nele aqui. Já tem um projeto que já tinha salvo já aqui. Tô começando a aprender a mexer nele, que é bem diferente, tá? Já vai carregar. Tem dele para o Windows e para o Linux, ok? O meu já está praticamente em português. Praticamente, porque nem tudo está traduzido. André, como é que eu faço pra baixar ele e botar em português? Você vai nessas engrenagens que eu tô mostrando aqui em cima com o mouse, lá no topo. Clica nela. Aí vai em 1, 2, 3, 4. Aqui está escrito, está escrito, é, é, redação. Mas como vai estar em inglês, não sei o que vai estar no lugar. Você clica, 1, 2, 3, 4 e clica. Aí vai abrir essa outra daqui, mas ainda não é. Você vai nessa engrenagem de novo aqui, ó. Dessas duas engrenagens. Clica nela. Aí você vai clicar no primeiro. Que aqui, como está em português, está dizeres de importação. Aí aqui... Ah, está de brincadeira. Ah, caramba. Na hora que eu estou gravando o vídeo. Ah, gente. Desculpa, gente. Te mandei desligar. Na hora que eu estou gravando. Aí você aqui... Aí você aqui... É... Você aqui escolhe o idioma. Está no caso aqui apenas português. Está aqui embaixo, ó. Apenas português. Está ok? Aí você vai clicar nele. E vai clicar aqui em ok. No instantinho ele vai trocar. O meu já está trocado já. É assim que você deixa para o português, tá? Ah, uma vez que você entra. Você clica aqui em criar um novo projeto. Eu já criei um aqui. Está de teste. Vamos clicar nesse aqui. Não, acho que foi esse aqui. Aqui ali está sem vídeo. Ele guarda aí. Vou clicar aqui duas vezes para abrir. Gente, eu vou clicar no branquinho para você entender como é que funciona. Vou fechar de novo. Vou criar um novo projeto. Porque você veio do zero, né? Isso não dá. Aqui abrindo. Ó. Novo aqui. Ah, nem. Aqui é aqui. Novo. Vou criar um novo projeto. Vou dar um nome qualquer para ele. 444. Aqui você escolhe a taxa. No caso eu vou gravar aqui em 30 quadros. Criar. Ok, ele abriu. Mas não está daquele jeito que você mostrou não. Porque ele não arrastou ainda nada aqui para dentro. É só arrastar, gente. Ó, por exemplo. Vou abrir aqui meus vídeos. Aqui que eu tenho gravado aqui há um tempão. Eu vou só arrastar esse vídeo aqui para lá para dentro. Ó. Arrastou para dentro? Soltou? Ele vai aparecer aí. Ó lá. Apareceu já. Aí você vai aqui em cima. Em vez de estar escrito log. Você quer edit. Deve ser editar. Ó. Já está. Você pega, arrasta. Olha lá. Ó. Ele faz isso aqui. Coisa que tem certos programas que não fazem. Ó. Está vendo? Pronto. Vamos ver. Olha lá. Já está ali. Olha lá. Antes disso, claro que eu quero botar o dedo aqui e ver a temperatura que isso aqui chega mais ou menos. Ó. Vou arrastar razoavelmente rápido. Dá para você procurar aqui rodar um ponto, né? Lembrando que eu estou testando isso aqui no meu computador. Que eu tenho um... São seis núcleos reais. Eu tenho uma placa de vídeo de 2GB. Que é a... Uma GTX 750 Ti. Isso é verdade. Porém. Eu testei isso aqui no computador que está aqui. Não é esse que está aqui atrás, não. É uma placa que eu estou usando para testar. Para falar para vocês, tá? Que depois eu vou mostrar nele, tá bom? E funcionou rápido também igual a isso. Ele usa os Cuda cores para renderização. Isso é muito positivo, tá? Por exemplo. André, como é que corta? É engraçado. Tem alguns pontos que eu acho que ele ainda tem que acertar. Isso é janela, gente. Nesse programa era tudo solto. Agora está coladinho. Ficou uma maravilha. Ele faz lembrar muito o Premiere. Esse estilo de janela. O... O... O Vegas. O... É... Power Direct, que eu tenho falado, né? E a cor ficou legal. Você para onde você quer e aperta Delete para dar o corte. Ó. Olha lá. Pronto. Aí você dá o corte. Como é que eu faço para deletar? Isso aqui também eles erraram. Ele devia clicar e mudar de cor. Mas não é. É onde para o mouse. Você para o mouse em cima desse bloco daqui. Você clica com o botão direito. E escolhe. Excluir. Aí ele vai tirar e vai ficar aquela parte. E como é que faz a emenda? Você para aqui com o botão. Botão direito. Transição. Adicionar. Dissolver. Vamos ver. Não foi. Isso aqui eu estou com dificuldade de entender porque ele não vai. Qual é o motivo que ele segue uma lógica que ele não vai. De maneira nenhuma. Mas ele fica a transição e mostra muito legal aqui. Ainda estou aprendendo a mexer nele, tá? Ele é gratuito. Mas infelizmente só vai até... Ele só... É... Como é que eu faço para renderizar? Depois que você montou tudo aqui. Aqui na área de... Na... Na... No preview dele aqui. Você clica com o botão direito. Ele está aqui. Exportar. Aí você escolhe YouTube. Tem o Vimeo e o YouTube. O resto infelizmente somente pago, né? Aí YouTube. Pronto. Aí chegando YouTube. Já está aqui o número de... Taxa de quadro. E o tamanho que está travado. Quer dizer, ele vai de 240. Você não vai querer menos. Você vai querer 720. Mas eu vou dizer para vocês, tá? Muito bom. Aqui você... Para onde o nome. Para onde você quer salvar o nome do projeto. Acabou. Muito bom, gente. A qualidade do vídeo. Muito boa mesmo. Muito boa mesmo. O problema é que para pagar. É outro que está indo na mesma direção da Adobe. Você pode alugar. Pagar por mês. Ou comprar o produto todo. Que é bem puxado. Bem puxado mesmo. Está bem puxado mesmo. Bom. Mas essa parte é de graça. Tá? Pelo que eu pude perceber. Bem... Essa parte de graça. Acaba de uma certa forma. Porque ele lida com arquivos movie com a maior tranquilidade. Coisa que está dando travamento no PowerDirect. Que eu já falei para vocês. Ou mesmo utilizando o arquivo sombra. No PowerDirect completo. Ele dá travamento. E aqui não. Esse aqui está lidando até com os arquivos .ts. Que é o arquivo que eu gravo aqui do... Da Intelbras. Lembra que eu mostrei sobre o conversor digital? Ele gera um arquivo .ts. Ele grava perfeitinho. Por incrível que pareça. Grava e não desincroniza o som. O do Adobe Premiere. O famoso Adobe Premiere. Dá problema. Não consegue. Desincroniza. Fica horrível de você trabalhar. Ele aqui não. Coisa de doido, cara. Gente, muito bom. Então está aí. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Para você baixar. Faça o seu teste. É de graça essa parte. Deve ter alguns pontos. Onde está esmaecido aqui. Que não adianta. Tudo é a parte do Pro. Tá? Mas para o YouTube 720. Está uma maravilha. Principalmente se você tem internet que não é boa. Você vai trabalhar com HD. E não com Full HD. E a imagem fica muito show, gente. Muito legal mesmo. Vou falar mais sobre ele. Mas por enquanto é só essa aqui a introdução. Ok? Bom, gente. É isso aí. Tá? Eu quero te agradecer pela sua atenção. Vou falar mais sobre ele. Mas eu tenho que aprender a mexer. Porque eu tive dificuldade. Cortar. Foi o colega que me falou. Vou ver como é que corta. Uma briga para colocar ali. Uma emenda. Tá? Uma emenda. Gente. Pelo que eu botei aqui. Está rodando melhor que o Blender. Melhor que o famoso Blender. O Blender de graça. Vem todo completo. Isso aí não vem completo. Que nem a versão Pro, né? Mas em compensação. O Blender. Você bota uma transição, gente. Uma transição. O negócio já fica assim agarrando. Uma transição. No Blender fica agarrando. E aí não. Eu botei. Passou macia. Que eu não consegui botar. Mas eu ainda vou fazer um vídeo. Quando eu fizer. Eu vou botar assim. Editado. No. É. É. Lightworks. Acho que é esse o nome. Se não for me perdoe. Que eu não falo nada de inglês. Vale a pena você testar. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.